Suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Colossenses 3, versículo 13. C.S. Lewis diz com acerto que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Não é difícil fazer um eloquente discurso sobre o perdão. O desafio é perdoar quem nos fere. Se o perdão é tão difícil e desafiador para você, guardar mágoa lhe custará mais caro. A mágoa é um veneno que intoxica sua mente, polui o seu coração e estrangula sua alma. Guardar mágoa é destruir-se com o propósito de acabar com o outro. É a mesma coisa que você tomar uma dose de veneno pensando que é o outro quem vai morrer. Guardar mágoa é autofagia. O perdão, portanto, é a única atitude sensata a tomar diante das crises interpessoais. O perdão é uma necessidade vital, pois quem não perdoa não pode orar e nem ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. O perdão é uma questão de bom senso. Aqueles que nutrem mágoa no coração tornam-se escravos do ódio, prisioneiros da pessoa desafeta. Chegarão em casa cansados para tirar uma soneca e o desafeto lhes roubará seu sono e se transformará em seu pesadelo. Assentar-se-ão ao redor da mesa para uma apetitosa refeição e o desafeto também se assentará para tirar o seu apetite. Sairão de férias com a família e o desafeto pegará carona com eles, acabando com as férias. O perdão, porém, liberta. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão, porém, liberta.